Aê, esse daí é o canal hit dos fluxos, o canal número um do Mandelão Boa, dog! Manda maravilhizar lá que é só tirando peito, pô! É o galho do barracão do lixo! Bem, 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 com o DJ Gelli, mané, executando todo mundo Executando todo mundo Gelli, faça visão, meu cria Gelli daí, faça a fita da putaria Ela brotou no barracão do Neno Se envolve com a tropa toda É bacana ou piranha? É bacana ou piranha? Toma, 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 sequência de rolar O da, o da, o da, o da Uma pica, pica, pica Mulhaquece essa xoxota Porque eu sei que você gosta Você gosta de piru Então receba a piroca Então receba a piroca Então receba a piroca Joga, joga Joga a bunda na piroca Então receba a piroca Então receba a piroca Joga, joga Joga a bunda na piroca Ae DJ Boa dog Manda a bola avisar lá que é só tirando peito Pó Trepa, trepa, trepa Trepa, 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 trepa Trepa, 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 trepa Todo mundo Chele, faça a visão meu cria R daí, faixa a frita da putaria Ela brotou no barracão do Nino Se envolve com a tropa Toda É bacana piranha É bacana piranha É bacana piranha Toma, 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 toma Uma sequência de rola Uma sequência de rola Uma sequência de rola